Uma das feiras de arte mais importantes da América Latina abre suas portas ao público nesta quinta-feira. Este ano, a SP Arte traz uma proposta arriscada e menos presença internacional. O evento chega à sua 12ª edição, dando protagonismo às galerias e aos artistas brasileiros e marcado pela crise econômica. Fernanda Feitosa, diretora da feira, acredita que o cenário negativo não vai prejudicar o evento e serve como inspiração para os artistas. A crise não impede ninguém de continuar trabalhando e muito menos os artistas. Acho que para todos nós e todas as pessoas que refletem sobre o momento pelo qual nós estamos passando, seja esse reflexo através de um trabalho artístico ou de um livro ou de um filme, isso é material para muito trabalho. Então, está todo mundo debruçado e o mercado de arte está extremamente atuante. A nova edição conta com 124 galerias e incorpora novidades como exposições temporais, performances e um novo setor dedicado ao design. Em meio a obras de influentes galerias internacionais, como a White Cube de Londres, o visitante poderá encontrar a arte de rua, como este quadro dos grafiteiros Os Gêmeos. Os preços oscilam de R$ 500 até mais de um milhão. No entanto, para Fernanda, para começar uma coleção mais que dinheiro, é preciso ter paciência. O truque da coleção é você fazê-la durante toda a sua vida, não tem pressa para nada, né? Então, você vai colecionar até a velhice, até a sua idade adulta, bastante avançada. A SP Arte acontece de 7 a 10 de abril, no pavilhão da Bienal, em São Paulo. A SP Arte acontece de 7 a 10 de abril, no pavilhão da Bienal, em São Paulo.